Salve, salve galera, beleza? Aqui fala é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E seguinte lá, dessa vez estamos aqui para estar mostrando para vocês o novo remódio do Triceratops aqui no Dinossauro Arcade Finalmente lançou aí, eu não sou sozinho, estou com o Efecto do meu ladinho, estou com o Lucas e estou com o Calão que está chegando aí de fundinho E aí, como é que vocês estão rapaziada? Estão de boa? Estão bom, então fechou Mas bom galera, vamos até sobrevivendo aqui com o novo remódio do Triceratops E lembrando que ele também tem as paternes, as paternes mudam bastante detalhe no chifre do nosso Triceratops Vocês vão conferir isso principalmente na cabeça também, né? E agora para começar galera, estamos aqui com o Efecto, ele está com o Triceratops normal, né? Que esse é o novo modelinho dele, até pintou aqui, né? A cor dele original galera, do Triceratops é igual a minha, toda rosinha assim, né? Parecendo um porco gigante E vocês podem ver que o Fry, né? Ele é bem padrãozinho mesmo, olha só O novo remódio muito bonitinho, ele é todo gordinho Antes ele era todo quadrado, agora ele é mais redondinho, né? Mas se eu tivesse ele quadrado, enfim, vocês entenderam, é mais ou menos essa a ideia E galera, vocês podem começar pela diferença aqui, ó Eu estou usando uma paterna totalmente diferente do Triceratops Eu esqueço o nome dela, mas provavelmente vai estar aqui na tela para vocês O nome dessa nova paterna, né? Essa paterna aqui, galera, era as paternas antigamente, só que elas mudaram bastante com o modelo, né? Então vocês podem ver pelo meu chifre aqui, olhando de cima assim, ó Vem cá, tá vendo aqui em cima com o Efraim, é só Tem uma diferença bem grande, galera O do Efraim é totalmente reto, né? O meu, ele faz meio que uma curva assim, por cima E galera, temos também o Lucas, que infelizmente acabou morrendo Mas o chifre desse pode ver que também muda bastante, né? O meu, ele é todo curvado em cima E vocês podem ver que ele faz uma curva e tal Aí o do Lucas, ele é reto Só que vocês podem ver que ele é meio que... Como é que eu posso explicar isso aqui? Ele é meio que quebrado na frente, como se fosse quatro chifres É mais ou menos isso aí, ó Até na pontinha aqui do nariz dele também Vocês podem ver que também é quebradinho Então é uma paterna também diferente Que eu também não sei o nome dela, eu esqueci Mas vai estar na tela pra vocês o nome dela E agora temos o Calango Que o Calango eu usou, que é tipo o corno triste Vocês podem ver que o chifre do Calango comparado com o meu O meu, ele é pra cima O do Calango, ele é curvado pra baixo, olha só Né, Calango? O que você achou dessas provas paternas aí, mano? Eu achei muito da hora Mano, achei muito da hora também E a que eu mais gostei, cara, foi essa que eu tô usando Não, mano, essa que eu achei muito top, mano Essa aqui, ó Juntando junto com a coloração ali do Lucas, mano Fica muito top E agora eu vou pedir pro Lucas Se ele pode pegar pra gente a paterna move Que ela também muda Eu acho que ela não chega a mudar do padrão Do padrãozinho do chifre Mas eu acho que é a mesma coisa Eu acho que muda mesmo a paterna, né, o Lucas? Se eu tiver errado, eu não sei agora Mas se eu não me engano, galera O Efraim, o cara vai pegar pra gente, por favor, a move Enquanto isso, gente Ficou de noite aqui no jogo E lembrando, galera, por favor, deixar o like Uma coisa que eu quase nunca peço no canal aqui É se vocês puderem entrar na sua comunidade do Discord Que lá tá sempre Lá sempre tem um jornalzinho Que o Rafa sempre acaba deixando pra gente lá As superdades que tem no nosso Arcade, né? Inclusive, esse modelinho aqui Ele já foi anunciado lá no jornal Faz uns dias aí, então Se você quer saber novidades antecipadamente, né? É sempre lá no grupo Discord Que o pessoal tá sempre lá trocando ideias, fotos, enfim Um monte de coisa, né? Lá tem tudo as informações sobre a nova superdades Então quer saber... Às vezes, galera, a UPDation não é só o Dinossauro Novo, não, tá? Às vezes é algum detalhe no mapa Alguma coisa a mais, né, Calango? Mais ou menos isso, né? Ou às vezes é uma correção de bug e tudo mais Então, tipo, é realmente uma grande UPDation, né? E agora, Calango, falando contigo aqui, mano Tô até hoje esperando a capa interno do Giga do filme, mano Até o Giga do V, cara Não, não fala não, velho Falando nisso, gente Aí tamo também na espera do quê? Do Argentino, de Lofossauro e o que mais, Calango? Ah, os voadores, né? É, os voadores Nossa, os voadores vai ser da hora Aí chegou, Efraim Isso aí, a movie Essa aqui É, galera, é que também não dá pra mostrar pra vocês Mas eu acho que não muda nada, né, o Efraim Do track default pra movie Em questão de chique, galera Eu acho que é a mesma coisa, né, o Efraim É, os chifres tem uns detalhes em cima É, eu acho que o chifre é a mesma coisa Mas, galera, uma coisa também que eu quis mostrar pra vocês Não é só o chifre que muda, tá? Agora, se vocês repararam, bem, bem, bem na cabeça mesmo No corpo, acho que é a mesma coisa Mas aqui, cara, você pode ver que na parte da minha cabeça de cima, né Como é que eu posso chamar isso aqui, ô Efraim? Crista? Não sei o nome É, mas aqui em cima, você pode ver que o Efraim é todo padrãozinho, né A gente pode ver que aqui, ó Ó, é tudo padrãozinho Já o meu, ele é diferente, né O meu, ele é pequenininho, médio, grandão Realmente muda bastante o detalhe da cabeça, rapaz Então, cada track, no caso, cada default do track Vai ter um chifre e a parte da cabeça um pouco diferenciada, né Eu achei isso muito legal E, galera, também, se eu não me engano Eu acho que mudou o Novos Rugidos do Track, né Tô procurando uma musiquinha de fundo Mas assim que acabar essa música, eu mostro pra vocês os novos rugidos do Track, né Enquanto isso, Calango, vamo embora Porque eu estou com o sede Vamo aqui no meio Aqui, ó, pra cá No meio, pra onde? Vamo embora Tá com o sede? Tá com o sede? Vamo pra cá, então É, vamo tomar água primeiro É bom, né Inclusive... Ih, alguém sumiu ali, mano Sacou o Lucas, caiu Olha, mas vamo aí tomar água, rapaziada Vamo ali, bora O Track tá rapidinho, né, véi? É E, galera, eu não sei se ele teve nerf, mas se eu não me engano Acho que ele tinha 620, né, o Calango Eu tava com 610, não sei Enfim, cara, mas, né Como eu falei pra vocês Como é o novo remodel O que que acontece? Eu não sei se ele tá bom pra PVP, tá, galera? Geralmente o pessoal gosta quando eu lanço um bicho novo Tá meio bugado essa água Como se eu não tomar água, véi? Acabei Ah, meu Deus Não tem mais pra que ir lá, do lado Acho que tem que vir pra... Ah, é porque ele é um negócio de pesco, acho que depois não tá dando Acho que precisa afastar um pouquinho É, é bem isso mesmo Aquela área é pra pescador, rapaziada Se não tomar água, né Mas, galera, lembrando, tá É... Cada pattern, tá Parece que é skin, mas não é Ela não muda, né Em questão de, tipo assim, HP Ou força Inclusive o tal que tem 40 de armadura Que é muito alto E tem 3 de dan 3 de dan não é pouca coisa não É muita coisa E, galera, talvez Igual com um novo remódio Pode ser que o track tenha uma boa range, né O que eu acho que muda mais Mesmo a range, né A gente boxe o nosso dinossauro Posso que o track seja melhor ou pior O Lucas já evoluiu ali Fez até barulhinho Tá de noite aqui, galera Eu acho que eu vou dar um corte pra vocês Se não tiver de dia Já vai ser bem melhor, né Bom, galera Voltei aqui Hoje bastante tempo, né Mas, bom, galera Tava tendo que procurar aqui Algum desafio Mas, infelizmente, né A maioria dos jogadores Provavelmente estão Aqui, ó Exatamente aqui no MyHantLeport Que tá fazendo aquele evento lá, né Da Black Friday Pra quem não sabe Você consegue lá Três dinossauros novos E muito DNA Então, provavelmente A maioria que já conseguiu Dinossauros Como eu e o Kalango Provavelmente estão Farmando muito DNA Porque tá muito easy lá, né Kalango Inclusive, galera Vocês querem que eu faça um tutorial Pra vocês aqui no canal Três tutoriais De como pega os três dinossauros Ou não precisa? Comentem aí, por favor Pra mim saber a opinião de vocês, né Então Temos aqui Nosso trackzão Padrãozinho Infelizmente Teve um pessoal Que teve que sair aí Infelizmente, né Porque tá ficando meio tarde também Você pode ver que o sol Acho que tá indo embora, mano Tá amanhecendo Ou tá ficando de noite? Tá ficando de noite, eu acho Mas, bom, velho Então, essas épocas agora Afinal, o drone Tá muito corrido aqui Tá tendo muito evento Isso é muito bom, né Muitas updates Então, acaba que os servidores Ficam bem vazios, né No sentido de ter Poucos dinossauros Aqui nessa região Geralmente essa região Que eu estou aqui, central, né Que era uma área reta Agora lá tem essa elevação Muito da hora, né Quem viu aí na live Sabe como é que tá bem A gente deu uma boa exploradinha Pelo mapa aí Brincamos um pouquinho, né E também a gente fez Os três desafios Que tinham mais em teleporte Tipo Meu Deus do céu Caiu o metódromo lá Ai, ai, ai Tá doendo Nossa, que levesão O metódromo se chamou mesmo Zé, né Caruso, show eu Ah, agora morreu Mas, bom, velho Falando pra vocês Eu me perdi o que eu tava falando Aqui, meu irmão Porque eu tava falando mesmo Mostra os rugidos aí Mostra os rugidos aí Verdade, os rugidos Mas agora ficou de noite Eu mostro pra vocês Do ano do dia, né Os novos rugidos do Trike Porque me falaram, né Vocês me falaram Que tá diferente, né Ah, com certeza Nossa Ah, não, cara Nossa, cara Hum Galera, vou dar uma coisa Nossa, começou um evento Aqui que eu não falava pra vocês Não vou dar spoiler Mas começou um evento Aqui no ODA Mas, enfim, galera Vamos começar com os novos rugidos Que eu vou mostrar pra vocês, né Eu só Vou mostrar aqui pra vocês Galera, foi a metade de noite Acho que vai dar bastante Pra ficar de dia Então Vamos lá Começar pro nosso R Acho que dá pra ouvir, né O importante é ouvir o som E não ouvir a criatura, né O Trike eu já mostrei Antes do dia Então vamos lá Tem o nosso Rzão Fala, voce, isso aqui é pra ser um trike ou é pra ser um bicho de terror? Ah, mano, é um bicho de terror Ainda mais nessa... Nesse crime Tá maluco? Isso é só o R, pessoal Já temos o G e o C, né Vamos ver um era só o G Mano, seu Mano, olha esse clima E você ouve esse barulho, galera Mano, isso aqui não é... Mano, na moral Isso aqui não é fugir de trike, não Mano, isso aqui Meu Deus do céu Mas, bom, galera Vamos com o nosso C Cara, o legal é que ele faz essa animação, rapaziada Que ele fica balançando a cabeça Acho que isso aqui é... Ô, Carago, você seria o quê? Pra ameaçar? Seria isso ou não? Seria, é... Tipo... Faz aí também Vai ficar reto assim pra mim Fica reto Tipo ele tá falando Não, não, não Não, é meio que eles vão brigar Obrigado Ah, tem... É, isso é tipo uma ameaça Eu acho isso Enfim Mas, bom, galera Tô começando um evento aqui muito raro, né Não vou dar muito spoiler pra vocês Vocês querem que eu faça um evento Vocês querem que eu faça um vídeo pra vocês aqui Mostrando esse evento aqui Que é um evento muito perigoso Provavelmente tá no centro do público aqui Então esse evento aqui Provavelmente a gente vai conseguir mostrar muita coisa Mas isso também não é foco do vídeo, né Inclusive eu tô com sede e com fome Eu calo um pouco, é plotinho aqui Com uma árvore Vou dar um pouco de cuidado, galera Porque esse evento deu um bicho, né Que eu vou falar pra vocês Que esse bicho, meu amigo É, forte Hum... Hum... Tô com medo, velho Pode uma coisa, mano A gente tá de trás aqui E esse bicho Vai exonerar todo mundo aqui, mano Ele mata de boa Ali, ali, ó Chegou um bichinho Ah, velho Esse aqui é um dos My Hands Esse aqui eu acho que é a versão normal Ele tem duas variantes, se eu não me engano Não dá muito dano Ficou Tem duas variantes, Calango Esse aqui é o Wanderer Ou... É, o Wanderer, se eu não me engano Porque ele não corre, né Mas tem a variante dele, pessoal Que é a Sprinter, né Eu vou mostrar pra vocês Num vídeo futuro A Sprint é a mesma coisa que ele Só que a diferença é Calango É que ele corre E quando ele corre O bicho pega É uma coisa vermelha Não só brilha É, mas vamos tomar água aqui Mas, bom, pessoal É... Eu acho que eu vou estar finalizando O vídeo por aqui, né Um vídeo bem simples pra vocês Aí com o novo track Até porque começou o evento Aqui, eu também não quero Boa, porque é melhor sair daqui Porque tem um bicho muito forte aqui No jogo Vocês não tem ideia No caso, um robô, né Que deu um pouco de spoiler pra vocês Mas eu vou fazer pra vocês Mostrando como é que funciona Esse evento aqui e tudo mais, né Mas é isso, quer falar uma coisa, pessoal E Frye, quer falar uma coisa aí Ah... Deixa o like aí Aí, ó Esse é o Sprint Tá até correndo Esse aqui tá correndo, tá Dá uma fugida É, tá correndo, tá correndo Esse aqui é o outro tipo de robô Mas, bom, Calango Quer falar uma coisa aí Pra finalizar o vídeo, Calango? Mano, deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Tá na comunidade do Diego Discord, né, mano É, isso aí, mano Lembrando, galera Tem o nosso grupo de Discord A gente tá precisando saber Várias novidades sobre o Sword Aqui A gente tem lá Todo um jornalzinho Mostrando um pouquinho Sobre cada opidente Que teve aqui, né E também, sei lá Você pode conversar comigo Com o Calango, né Com o Kefray Você vai trocar ideia com a gente Na mensagem Dá mais ideia de vídeo E tudo mais É sempre lá Tem o nosso grupinho O pessoal sempre tá conversando Lá, trocando ideia E tudo mais Lá você pode mandar Uma print do seu dinossauro Caso você fizer Uma skin da hora Uma coleção da hora Você pode postar lá Tem uma abrinha lá De print Você pode estar colocando lá E chamando seus amigos Pra jogar todo mundo junto Mas é isso então, galera Vou estar vendo o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Seguindo por esse novo track Por favor, comente aí O que você achou Do esse novo remode do track Eu particularmente gostei bastante Ainda mais, galera Que por isso simplesmente Ter lançado só, né Calango Só ter lançado o remode do track E não ter mexido nada Nas paternas A não ser, claro As variantes Mas como eles mexem No chifre e tudo mais Na cabeça Eu acho um detalhe muito legal Eu gostei bastante E é isso, gente Essa é a minha opinião Eu gostei bastante Eu vou jogar muito Eu vou jogar muito de track Eu achei que ele tá muito bonito Mas é isso então, galera Fique bem Até a próxima Valeu Falou E fui